Vocês estão preparados pra descobertas bombásticas, uma atrás da outra? Porque eu não tava e quase tive um treco. Tanto com os momentos românticos que esses dois estão servindo, tanto com as revelações cruciais. Chegou o momento da Diane revelar a sua verdadeira identidade pro Soar. Mas nem tudo é pacífico, porque um passado compartilhado e desconhecido vai afetar o presente e o futuro desse casal. Tá chegando a reta final e você precisa ficar até o fim pra saber a minha teoria e me contar a sua. Nesse vídeo abreviando os episódios 7 a 10 de Vejo Você na Minha Próxima Vida. Enquanto a Diane conforta o Soar depois dele descobrir sobre o seu acidente planejado, o pai do Soar vai no caminho totalmente oposto, levantando mais suspeitas ainda ao mandar o seu funcionário intimar aquele agiota, o mandando mudar de identidade e sair do país. Mas o agiota tem outro plano em mente. Fazer um acordo financeiro com o Soar em troca de fornecer provas sobre quem foi o mandante do acidente. O Soar, que já não tava de bom humor por ter aturado seus parentes tóxicos num jantar horrendo, fica ainda pior ao receber a ligação do agiota, que dá um gostinho da grande revelação. O mandante foi alguém bem próximo do Soar. E como esse é um baque fortíssimo, o Soar vai lá resolver os seus problemas no lugar de sempre, na piscina, depois de uma queda dramática. Ele não consegue pensar em quem poderia ter o traído. E de tão perturbado, ele sai encharcado pela estrada até a sua salvadora aparecer com a coberta quentinha e as palavras certas pra consolá-lo. Mas dessa vez, ele é envolvido quase que por um feitiço, sabe? E quando a gente vê, ele já tomou a iniciativa de dar um selinho nela, me fazendo ficar anestesiada, porque eu não tava esperando por isso mesmo. Quando ele se afasta, percebendo o que fez, a de um, ó, é rapidinha em voltar com um beijo apropriado que fez meu queixo cair, ó. Eu até fiquei pensando, ei, não, isso é um sonho dele, né? Mas não, aconteceu de verdade. E claro que um dos melhores casais do ano não iriam decepcionar em ser um dos melhores beijos também. Quando eu pensei que tinha conseguido seguir em frente depois disso tudo, eles continuam sendo os mais fofos do mundo. O Soa admitindo que se sente em um mundo menos devastador quando tá com a Dian, e ela cuidando dele com um carinho que quase dá pra sentir através da tela. Esse climinha permanece até ele chegar em casa, mas pra não perder o costume, ela sugere passar a noite com ele, o que faz esse homem deste tamanho sair correndo com medo de ser atacado por beijinhos. Quando volta de bainho tomado, o Soa é recebido por uma refeição caseira da Dian, com aquele gostinho de familiaridade. E no momento em que ela tenta se confessar de novo, ele gentilmente a impede. Apesar de admitir que gosta dela, ele ainda não tá pronto pra um relacionamento, o que ela compreende. Mas, enquanto isso, eles bem que poderiam dar mais umas bitoquinhas, né? Pro bem da nação. Afinal, ela já viveu 19 vidas, sem tempo a perder. Mas o que os impede é a ligação do irmão caloteiro da Dian pedindo dinheiro ao Soa. Ela precisa ir embora e dar um chega pra lá no garoto, mandando o irmão sumir de vista. E já que a gente falou de romance, essas pessoinhas aqui também avançaram passinhos de formiguinha. Acontece que os dois se revezaram entre ficar bêbados e perderem o controle do coração. O Dooyun foi o primeiro a começar a tradição, ligando pra Chuyun no meio de uma bebedeira e quase passando por um fiozinho de beijá-la, antes de apagar no ombro dela. Mas em outro dia, a Chuyun faz a história se repetir, acelerando o coração do Dooyun ao avançar em direção a uma bitoquinha, que só não acontece porque ela também desaba a bêbada. Mas pra provar que herdou a coragem da irmã, a Chuyun já aparece no dia seguinte, dando pane no sistema do Dooyun, desconfigurando o rumo da vida dele. Ele fica tão encantado que quando ela pergunta sobre os sentimentos dele, não adianta negar. Ele admite que gosta dela, apegando desprevenida. Só que a gente não tem avanço nenhum depois disso, porque logo em seguida, ele deixa claro que os dois não vão se relacionar de jeito nenhum. Isso porque o Dooyun já é motivo de fofoca, chacota e desprezo entre os conhecidos ricos do Soa. E namorar uma menina rica como ela só pioraria as coisas. Apesar de achar que eles dariam um casal macio e quentinho, infelizmente, esse complexo de inferioridade dele só afasta quem quer se aproximar de verdade. O que me deixa de coração partido pela Chuyun. Às vezes, o Dooyun parece mais preocupado em ser um cão de guarda pro Soa, sabe? E ficar zangado pela paquera dele no horário de trabalho. Por outro lado, logo agora que as nossas meninas pareciam tão felizes, os canalhas vão destruir tudo, porque a nossa sobrinha favorita só piora a cada dia mais. Enquanto ela tenta encobrir a verdade com a ajuda do Mingui, aquele garoto suspeito, a Diyun tá mais ocupada em colocá-lo contra a parede pra saber qual era a dele. O Mingui revela que também se lembra das vidas passadas. Ele já tá na vigésima terceira e sugere que ela use o bendito sino xamã. Segundo ele, se a Diyun se lembrasse mais sobre a primeira vida, ela descobriria por que foi amaldiçoada. Só que as visões ainda são muito confusas. Um homem com um sino, enquanto o outro, ou o mesmo, sai com uma espada ensanguentada depois de matar uma mulher. E o dia seguinte da Diyun seria agitadíssimo. Primeiro, ela encontra aquela garota misteriosa que, vamos fingir surpresa, ó meu Deus, é mesmo a reencarnação da mãe do Soar. Ela se lembra de outras vidas e tá feliz em se reencontrarem. Depois disso, a Diyun segue o Soar enquanto ele continua na sua busca agressiva por pistas e quase o matando de preocupação também. E não muito tempo depois, o agiota marca um lugar específico pra eles trocarem informações e dinheiro. Enquanto a Diyun observa o Soar caminhando em direção ao perigo, a gente entra num campo cheio de bombas de medo porque ela tem uma visão repentina como se fosse um déjà vu onde o Soar está numa roupa tradicional coreana a mesma que ela viu quando tocou os sinos. Pois é, a gente já pode entrar em colapso e surtar agora? Ou tá cedo demais? Porque claramente o Soar fez parte da primeira vida da Diyun e parece que eles estão interligados por uma tragédia. Sem ter ideia disso, o Soar chega ao prédio abandonado e o encontro combinado termina mortalmente com o agiota despencando dos andares acima. O Soar até se envolve numa luta pra descobrir os responsáveis, mas não consegue. E quando a Diyun aparece ali depois de ter o seguido meio em transe, ela é impedida de ficar ainda mais chocada com a visão do cadáver, o Soar a distraindo com um abraço. Mais tarde, enquanto a polícia assume o caso, a Diyun confronta o Mingui de novo, perguntando se os dois foram amantes na primeira vida. E, gente, a linguagem corporal dele, toda tensa, entrega que teve coisa aí. Ainda mais porque ele se lembra direitinho que esteve na vida dela e parecia bem felizinho. Mas, por enquanto, ele nega tudo e só incentiva que ela toque os sinos de novo. Dessa vez, a Diyun vê uma cena bonita em que o Soar também estava envolvido. E isso já é suficiente pra fazer ela ter certeza que os dois se amaram e estavam destinados a se reencontrarem pra fechar o ciclo. E se o destino é responsável por tudo isso, então ele é bem cruel. Acontece que o clássico caso em que literalmente tudo e todos estão conectados também aparece aqui. O Soar recebe em casa uma bolsa que um funcionário do agiota deixou na sua porta. E nela tem todas as provas do acidente. A reviravolta nos pega de jeito quando é revelado que o pai da Diyun, dessa vida, era o motorista do caminhão que matou a Diyun. Enquanto o Soar demora pra se recuperar desse choque e pra entender as suas emoções, o tal do pai canalha da Diyun aparece no hotel, fazendo uma cena lamentável e sobrando pra nossa menina enxotar o patife à força pra fora. O Soar estava acompanhando toda a cena e mesmo que seja horrível ver o assassino contratado, a prioridade dele é alcançar a Diyun e dar um carinho, imaginando o quão difícil foi pra ela ter sido criada por um pai ruim. Então, ele a convida pra comer na casa dele uma refeição que dessa vez ele mesmo prepara, o que acalma o coraçãozinho dela. O Soar é sensato, então ele sabe que a Diyun não tem culpa nenhuma nesse infortúnio maldito do destino. Por isso, ele reage apenas pelo seu amor por ela. Só que pra Diyun é diferente. Quando fica sozinha, ela encontra as evidências daquela piada de mau gosto que o destino pregou. Ela renasceu como filha daquele que a matou em sua vida passada. Agora, é a vez dela de confortar o Soar de sua maneira e, ao mesmo tempo, também encontrando um consolo no abracinho e nas mãos gigantes dele. E isso dá forças pra ela enfrentar o pai e, ao mesmo tempo, o seu assassino. Ele admite as acusações, dizendo que o caminhão perdeu o freio, mas não demonstra remorso. Além de ser um monstro, ele ainda é inútil porque não sabe quem foi o cabeça de tudo. Ela corta relações de vez e vai atrás de quem poderia ajudar. A mãe reencarnada do Soar. Como a mulher sabe dos segredos mais podres do grupo MI, no topo da lista de suspeitos está a amante. Claro que ela parece muito suspeita, mas, pra nossa surpresa, não foi ela. Enquanto o nosso menino queima todas as evidências do crime, tudo pela June, ele encontra, no fundinho da mala, uma fita cassete. E, quando dá o play, o seu mundo cai. Ao ouvir a voz familiar do seu tio, tramando o acidente que matou duas pessoas. A dor de saber que o seu tio amado, que deveria protegê-lo, na verdade, foi quem o traiu e, da pior maneira possível, é demais pro Soar lidar. Quando a June o encontra, ele está desolado, enrolado, que nem uma bola no chão e a culpa o esmagando, que nem o peso de uma tonelada em cima do coração. É então que a gente prende a nossa respiração quando ela se levanta, com a intenção de fornecer um consolo e um alívio muito maior dessa vez. Ela toca no piano a música que compôs em uma de suas vidas passadas, uma música que só o Soar e a de Wong conheciam. Quando ele fica perplexo sem entender como a de Wong sabia daquela melodia, ela revela a verdade, dizendo que era a de Wong na vida passada. Para alguém que já estava numa crise emocional, receber outra bomba como essa deixa o Soar perdido. Ele não consegue acreditar imediatamente nela, mesmo que fique balançado ao ouvi-la falando coisas muito íntimas. Como a de Wong entende o quanto o Soar já está traumatizado, ela dá uma dica importante para que ele decida por conta própria acreditar ou não. Ela entrega um bilhete e pede que ele só leia depois de abrir a caixinha que a de Wong entregou no dia do acidente, revelando também onde escondeu a chave para destrancá-la. Enquanto ele vai para o seu ritual calmante nas profundezas da piscina, a de Wong volta para casa pensativa, sabendo do risco que ela cometeu de perder o Soar depois dessa revelação. Apesar disso, ela segue com a esperança de ser aceita depois de tanto ser rejeitada. E que delicadeza essa cena, né? Mostrando o impacto que cada pessoinha de suas vidas passadas tiveram para torná-la quem ela é hoje. Em outro lugar, a Chiu-on não desiste do Do-Yoon, gente. durante um passeio casual, mais uma vez ela se declara o presenteando com um anelzinho de flores. Mas olha, tá ficando difícil acreditar que esse casal vai acontecer mesmo, porque o cara não coopera. As reações dele, mesmo com essa fofura na frente dele, são iguaizinhas a um pezinho de porta. E só piora. Com certeza, a Chiu-yon em vidas passadas foi literalmente o raio de sol. Então já tá me dando nos nervos ver o Do-Yoon partindo o coração dela em toda e qualquer situação. Homem de Deus, toma vergonha. Não adianta você ficar apertando a mãozinha depois de rejeitar a menina pela milésima vez. Quando aparecer um concorrente, aí o senhor vai chorar na cama, né? Que é lugar quente. Ai, ai, ai. E depois de muito matutar, o So-A dá um voto de confiança pra Do-Yoon. E não é que ele encontra mesmo a chave exatamente onde a Do-Yoon disse, dentro do livro, que ele e a Do-Yoon costumavam ler na infância. Só que ele é interrompido pelo pai e pelo tio dele. Então ele precisa voltar no dia seguinte finalmente abrindo a caixa que ficou trancada por anos. Lá dentro tem um livrinho feito à mão pela Do-Yoon onde ela contou cada uma de suas vidas querendo compartilhar com um amigo como ele foi importante pra aliviar o peso de tantas dores. E depois de ler tudo, o So-A abre o bilhete que a Do-Yoon deixou com ele. A última página do livrinho onde ela pede que se ele acreditasse nela, a encontrasse onde eles estavam indo no dia do acidente. O parque de diversões. Ao mesmo tempo, ele se lembra do que a Do-Yoon disse segundos antes de morrer. Vou voltar pra te encontrar na próxima vida. Então, ele corre pro parque e quando vê a Do-Yoon esperando por ele, o meu coração despenca. Quando a gente acha que não tem como ficar mais emocionante, eles me veem com uma cena dessas de reencontro, os dois matando a saudade imensa que sentem e o So-A curando a sua criança interior, sabe? Ele sofreu a vida toda pela morte da Do-Yoon e saber que ela continua viva de alguma forma e que não o culpou que só o queria feliz é um alívio imenso pra ele. Realmente, a palavra decepcionar não tá escrita no dicionário desse dorama. Porque olha esse abraço, o meu coração ficou tão quentinho depois disso que eu já decidi, eu fiz as minhas malas e eu vou morar é aqui mesmo. Depois disso, a Do-Yoon não poderia estar mais feliz. Ela tá sendo amada por sua sobrinha carinhosa e ainda foi recrutada pela reencarnação da mãe do So-A pra fazer um terrorzinho psicológico na amante mejeira, fingindo estar possuída pra assustar a mulher. Mais tarde, a garota fala que logo chegará a hora da Do-Yoon fazer a escolha certa pra transição. Mulher, que que é isso? Você pode ser mais específica? Porque isso não ajudou não, tá? Ninguém entendeu esse enigma. Enquanto isso, o So-A acerta as contas com seu tio, que na verdade não tinha a intenção de matar o sobrinho amado, que nem era pra estar no carro, mas sim o pai dele, que não vale o prato que come. O tio sempre odiou a forma como o pai do So-A se envolveu com outra mulher, enquanto a sua irmã, a mãe do So-A, tava doente. Mas esse ódio teve consequências, né? Duas pessoas morreram e como o So-A quer justiça pelas vítimas, ele pede que o tio se entregue à polícia. O homem confessa os seus crimes, o que consequentemente afeta as ações e os lucros do grupo M.I. Depois dessa maratona de acontecimentos, o nosso casal merece uma folga, né? E não tem lugar melhor pra passar uma mini férias do que na bendita ponte dos fogos de artifício que a de um lembra da sua primeira vida. Quando eles encontram a localização exata, o So-A apresenteia com um conjunto de pingentes e três pedidos fofos de namoro. Porque é claro que a de um precisava de vingança, né? Rejeitá-lo a mesma quantidade de vezes que também foi rejeitada. Só que depois de servirem mais momentos de fofura, as coisas ficam tensas porque de repente a de um tem outra visão. Mas dessa vez, ela tá correndo pra esfaquear o So-A logo em seguida sendo atingida por uma flecha nas costas. Quem tá causando os flashbacks só pode ser o estranho do Mingui balançando os sinos ao mesmo tempo em que a Tiu-Won quase sofre um acidente no ateliê e o Do-Yoon em casa fica admirado com a foto da ponte. Isso foi o que mais me chocou. Que olhar é esse? É medo? É dúvida? Tristeza? Olha, agora eu tô achando que tem mais motivos ocultos pra ele tá apertando a mãozinha, sabe? E rejeitando a Tiu-Won. Não parece ser só uma diferença de classes sociais. Será que o problema desses dois vem de outras vidas? A de um sai sem fôlego dessa visão mas não conta ao So-A o motivo. Pra tranquilizá-lo ela age como se tivesse só engasgado e pra desviar a atenção dele pra outra coisa ela volta a sua personalidade pra frentex sugerindo que eles tomem banho pra depois dormir juntinhos. Eles relaxam tomando um vinho juntos e como pode esses dois não terem um defeito, né? Como a de um não consegue dormir porque as imagens da sua primeira vida se tornam um pesadelo ela busca conforto em um So-A adormecido. Quer dizer, nem tanto assim porque mesmo ele sendo o líder do grupo dos introvertidos o So-A a puxa pra cama coisando os nossos corações com um selinho carinhoso e a deixando dormir com ele. Por acaso isso aqui são bodas de ouro? Só pra eu saber, tá? porque eu fui com Deus muito bem casados desses dois. No dia seguinte eles visitam pontos turísticos ela fala sobre suas vidas em palácios tipo essa aqui, né, June? E também o leva pra ver uma estátua gigante de tartaruga a reencarnação que ele acreditava na infância. E depois de mais momentos de bochechinhas vermelhas sorrisos melosos dengos medrosos e abraços quentinhos eles pegam a estrada de volta pra casa mas no meio do caminho ela recebe uma ligação do Mingui avisando que a Egyon foi hospitalizada fazendo a June chegar desesperada ao local junto com o So-A que ainda recebe uma encarada muito estranha do fulaninho. Ninguém sabe o que a Egyon tem e desamparada a June passa a noite com a sobrinha cantarolando músicas da vida que elas compartilharam juntas no circo e implorando que ela fique ao seu lado por muito tempo. Se alguma coisa acontecer com essa familhinha olha não tem perdão tá? Enquanto isso o Mingui discute com a mãe reencarnada do So-A os próximos passos pra salvar os afetados. Tudo em códigos claro mas sinceramente esses dois viram a Dian fazendo as merdas inconscientemente e não ajudaram. Agora com muito atraso ele me vem jogar a culpa toda nela pela reconexão com as pessoas de outras vidas. Mas como ele é bonzinho né ele diz que tá ali pra ajudá-la antes que mais pessoas se machuquem. Ah por favor né então por que que você não contou antes ô praga? Ele fala que a Dian só pode salvar essas pessoas lembrando da primeira vida então toma aqui esse sino de novo mulher. Nesse meio tempo o So-A usa o pacote misterioso que recebeu em casa pra explanar os crimes da ratazana trambiqueira. A caixa que parecia até mágica tinha todas as evidências das corrupções da mulher e das fraudes cometidas por anos. Ela recebe o final trágico que merecia demitida pelo próprio amante do passado que a manda descer até a polícia de escadas ainda por cima. Quem enviou as provas pro So-A foi a sua própria mãe que observa com orgulho a justiça sendo feita. Agora que ela resolveu as suas pendências ela pode voltar a ser uma pessoa normal mas antes ela precisava suprir a dor de ver o filho crescer à distância. É por isso que ela junta coragem e corre pra abraçá-lo ficando desse tamaninho perto dele e entrega uma tartaruguinha que representa a memória central da infância antes de se despedir de vez. Apesar dele não entender nada o inconsciente dele o leva até a sua mãe. O So-A então segue o seu caminho até a casa da Dian e chega bem na hora que ela está segurando o sino xamã pra lembrar da sua primeira vida. As memórias agora são muito mais claras. Ela tinha uma irmã que era ninguém menos que a Tewon que a gente conhece. As duas estavam fugindo de um grupo de homens dentre eles o So-A. Aparentemente eles estavam tentando matar a Tewon por causa de algum ritual o que é inconcebível pra Dian por isso talvez que ela tenha tentado roubar o sino aqui nessa cena. Mas a sua súplica foi em vão porque alguém usou a espada e matou a Tewon. Tudo, tudo, tudo leva a crer que o responsável foi o So-A daquela vida. Mas e esse cantinho de roupa aparecendo aqui? Essa bendita roupa é a do Mengui um traje muito mais elaborado que indica alguém com mais importância alguém com poder maior e onde tem poder tem manipulação né? Atenta. A Dian do presente tá em transe chorando descontroladamente mostrando que essa mulher realmente é a maioral da Coreia né? Que fenômeno de atriz minha gente. Até que ela é transportada por suas memórias passadas e se esquece da sua vida atual. Ao ver o So-A em sua frente ela fica furiosa e jura matá-lo enquanto o sufoca com as próprias mãos. Ah! Que conjunto de episódios foi esse? Mas calma calma que eu vou contar as minhas teorias e vocês me contem a de vocês nos comentários. Ó, pra mim formada em alquimia das almas o So-A era apaixonado pela Dian e ela por ele. Mas o Mengui também era só que ele não foi correspondido. Não suportando isso aquela espécie modificada de Jin Mu tocou o sininho pra controlar o So-A e fazê-lo matar alguém precioso pra amada que era a Chuan. A Dian ficou tão tomada pela raiva que matou o So-A e jurou vingança contra ele em todas as suas vidas. Por isso que ela sempre volta lembrando das reencarnações. Mas sempre tem a chance também de ela estar atrás da pessoa errada, né? Porque o próprio Mengui pode ter usado a espada do So-A pra matar a Chuan. Olha só a roupinha dele aqui. E essa cara dele de quem comeu e não gostou não me dá o mínimo de confiança. Eu tenho certeza que ele tem culpa no cartório. Cês têm noção de que até o Do-Yoon tava na primeira vida da Dian? No presente ele toca o mesmo sininho do passado. O que me leva a achar que ele começou a ter umas sensações estranhas de outras vidas e só não entendeu isso direito. É por isso que desde o início lá ele já era cabreiro e desconfiado da aproximação da Dian. Pensa só no passado ele deveria ser tipo um protetor do So-A e como foi a Dian quem o matou por vingança ele continuou com esse instinto de afastá-la dele. Faz sentido isso que eu falei? Mas dói, né? Dói saber que a gente só tem mais dois episódios pro fim dessa história. Será que essa é a última vida do nosso casal? Eles vão morrer juntos pra se reencontrarem na vigésima vida mas sem lembrar de nada e finalmente serem felizes? Caraca tudo isso que eu falei pode estar completamente errado eu só sei que esse dorama alugou um condomínio na minha cabeça e que podemos esperar uma carga emocional fortíssima nesse final. Não se esquece de curtir se você gostou das teorias malucas e se inscreve no canal pra acompanharmos o final juntinhos. Até o próximo vídeo e tchau!